Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa sobe nesta segunda-feira com o Itaú entre os destaques de alta antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, enquanto o Braskem desabava depois da Adenoc ter desistido da negociação para comprar a fatia da Novo Honor na Petroquímica. A gente lembra, inclusive, que esta semana os investidores também estão atentos ao calendário econômico, já que temos decisão de política monetária na quarta-feira. A pesquisa Fox, divulgada hoje mais cedo, mostrou que economistas consultados pelo Banco Central passaram a ver juros mais altos no final de 2024, com as projeções agora embutindo corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic esta semana. Enquanto isso, em Wall Street, o S&P 500 sobe e o dólar passou a mostrar uma leve alta em relação ao real, recuperando o fôlego depois de cair bastante na semana passada, de olho no exterior e também na reunião do Copom desta semana. E a dívida bruta do Brasil encerrou março em alta, numa proporção de 75,7% do PIB nacional. Já a dívida líquida subiu para 61,1%. Apesar da piora, os resultados vieram melhores do que a expectativa de economistas consultados pela Reuters. Por outro lado, as contas do setor público consolidado fecharam um verde com um superáfice de R$ 1,177 bilhão, enquanto o governo central registrou um déficit de R$ 1,8 bilhão e as estatais de R$ 343 milhões. Os estados e municípios tiveram um saldo positivo de R$ 3,4 bilhões no mês. E o indicador de emprego do Brasil subiu em abril e atingiu o maior nível em um ano e meio. O dado que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil avançou 0,7 ponto em abril para 80,2 pontos, o maior patamar desde setembro de 2022. O economista do FGV híbrido, Rodolfo Tobler, disse que a melhora nas previsões da economia brasileira para 2024 pode estar influenciada, pode estar na influência das decisões dos empresários. Ele disse também que isso pode sugerir um cenário positivo para o mercado de trabalho nessa primeira metade do ano. Por outro lado, ele disse que ainda é preciso cautela pelo patamar ainda considerado baixo do indicador e pela recente alta da incerteza. E as empresas do setor petroquímico encaminharam ajuda aos órgãos estatais que estão auxiliando no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, disse que a estatal está envolvida com doações e suporte nas operações de resgate. De acordo com ele, estão sendo oferecidos gasolina e diesel para o corpo de bombeiros e embarcações para a defesa civil. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás disse que está trabalhando para poder levar derivados a todos os pontos de abastecimento do Estado. Os detalhes desse assunto você confere na matéria de Caio Junqueira no cnnbrasil.com.br. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 horas da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.